Eu tenho desligado, eu me sinto, meus pés no chão Olho e não vejo nada, eu só penso, se você me quer Eu não vejo a hora de me dizer aquilo tudo que eu decorei Depois eu vejo que eu já sonhei, você vai sentir mais Por favor, eu não quero amar Eu só quero que eu decorei o que eu decorei Não vejo nada, não vejo nada Eu tenho desligado, eu me sinto, meus pés no chão Olho e não vejo nada, eu só penso, se você me quer Eu não vejo a hora de me dizer aquilo tudo que eu decorei Depois eu vejo que eu decorei, você vai sentir mais Por favor, eu não quero amar Eu só quero que eu decorei o que eu decorei Eu não vejo nada, eu não vejo nada Eu só quero que eu decorei o que eu decorei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.